Falar de Brotas é falar de uma segunda cidade dentro de Salvador. Um dos maiores bairros e mais populosos da cidade se localiza no centro-sul fazendo conexão com diversas partes da capital soteropolitana. Com aproximadamente 70 mil habitantes, é carinhosamente apelidado de Brotas Seri. O bairro recebeu seu nome da antiga freguesia de Brotas, antigo sistema de divisão da cidade. Já o nome Brotas se origina da igreja de Nossa Senhora de Brotas, construída entre 1718 e 1772 para ser sua sede. Desde extensas áreas comerciais até condomínios de luxo, o bairro possui hospitais de referência, como o famoso Hospital Aristides Maltês, o Hospital Evangélico, igrejas históricas como a Igreja Nossa Senhora de Brotas, maternidades e o Cemitério Jardim da Saudade. Brotas conta ainda com um shopping, o Brotas Center e um teatro. Música 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 Delimitado por grandes avenidas como a Vasco da Gama, Juraci Magalhães, ACM e Bonocô, o acesso ao bairro não é problema. Música Aqui a cidade converge e se torna uma excelente opção de moradia. Música 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 Música